Nós desejamos que Israel tenha muita paz. Muitas felicidades para Israel. Vamos ver a família em Israel. Cinco dias de 1948, Yom Ha'atzma'ut, a independência do Estado de Israel foi proclamada. Parabéns Israel! A esperança cantada no Hino Atikva, esperança essa de um povo livre em sua própria terra, Yom e Jerusalém. Bendito seja o Todo-Poderoso que nos fez chegar a este dia. Am Israel Ha'ai! Mais uma vez, Israel, muitas felicidades e todo o povo está felicitando o dia de hoje. Parabéns! Israel, 60 anos. Que alegria! A minha geração presenciou ainda adolescente as palavras de Ben Gurion, fazendo e criando a independência do Estado de Israel. Um sonho realizado. Estamos aqui hoje, depois de passados 60 anos, vendo o crescimento desse país, tudo o que eles fizeram até hoje, não só por Israel, pelos judeus, mas pelo mundo. Nós estamos muito orgulhosos de você, Israel. Parabéns! Ha'atzma'ya! Am Israel Ha'ai! Atendendo a inúmeros pedidos recebidos por e-mail e telefone, reapresentaremos o pronunciamento do presidente de Israel, Shimon Peres, por ocasião da comemoração dos 60 anos do Estado de Israel, acontecida nesta quinta-feira. Dear friends, O que nós fizemos é incrível. O 60 anos começou na wake do que o mais terrível que aconteceu para nós, o holocaust. Em todos os 60 anos, nós tivemos 7 wars, outnumbered, outgunned. Em todos os anos, cada 9 anos, a war. 20 fadas. Tension, threats. E ainda, em vez de nós, sermos uma minoria, e em muitas vezes, em vez de nós, não perdemos uma única guerra. Em vez de nós, não perdemos nosso sistema democrático, não perdemos nosso desejo para a paz, não perdemos nosso tento para construir uma sociedade certa sociedade. Israel hoje, nós podemos excelir em muitas maneiras, em vez de nós, nós temos três piques de modernidade. Nós estamos no mundo em agricultura, nós estamos no mundo em medicina, em particular, em medical equipamento, nós estamos no mundo em fighting terror, em introdução de segurança. para construir, nós construímos, Seguindo com responsabilidade e esperamos para um mundo melhor. O que está em frente a nós é para completar o processo de paz. Nós fizemos a paz com a Egyptia, fizemos a paz com a Jordan, e nós fizemos a paz com os palestinos também. O que nós temos é para sobrecargar o gap social em nosso país. Nós somos ricos, mas o wealth não é spread do jeito que nós desejamos. O que está em frente a nós é para renovar a relação da vida de Jewish, menos dependente de material, e mais engajada em intelectual, científico, artístico. Nós gostamos de sermos altos e sinceros, como os Ten Commandos chamam para nós. Nós gostamos de guiar a nossa vida no futuro. Nós gostamos de sermos altos e sinceros, como a internet, como a nanotecnologia. Nós gostamos de sermos juntos. Nós gostamos de sermos a parte do mundo, a contribuição, e ainda continuamos a nossa tradição. É uma ótima chance, é uma ótima invitada. Em momentos de mudança, mas olhando para o que foi feito, o que foi feito é realmente perto de um milagre. E olhando para o que foi feito, o que foi feito é uma contínuos, extremamente alta togetherness, um extremamente alta desafio para fazer de nosso país, um exemplo, e para fazer de nossa vida, um contribuição para o resto do mundo. E o que nós gostamos de sermos juntos, não é de controlar ninguém, mas de contribuir a todo mundo. O que nós gostamos é de ser verdadeiro para a visão de nossos profetas, e não apenas para a calla da problemas de todos. Deus ablen pues, paz do nosso país, Deus ablen vamos para medir juntos, siamo juntos, estar juntos e act juntos, assim que essa visão theatreá completamente completa. Obrigado. Obrigado. E perseverar nesse objetivo, transformando o Oriente Médio e o mundo em um lugar onde as pessoas possam viver em harmonia. Nos 60 anos do Estado de Israel, devemos continuar a desejar Shalom. O Estado de Israel vai assistir o Shalom. O Estado de Israel está com o redão de 70 anos. Shalom a Israel. Paz a Israel. Ao comemorarmos os 60 anos do Estado de Israel, temos a obrigação e o desafio de transmitir às novas gerações os ensinamentos e os exemplos que aprendemos com lideranças judaicas ao longo do século. Cito, por exemplo, o otimismo de Moisés ao atravessar o Mar Vermelho sem saber o que ia encontrar. Eu cito, por exemplo, Theodor Herzl como um grande exemplo de obstinação. Ele queria, porque queria, criar o Estado de Israel. Talvez não em 5, mas em 50 anos. É importante lembrar, por exemplo, Ben Gurion, que transformou um sonho em realidade. que teve a capacidade empreendedora de transformar o deserto em vida. De parabéns ao Estado de Israel. De parabéns ao Estado de Israel, que nos mostrou que é possível realizar, que é possível fazer acontecer. Mazal Tov. Mazal Tov. E aí